Banco Central do Brasil Morri Vamos tirar uma foto do Don Doudet Don Doudet, no good, no good It's not good, it's not good Tivemos na reunião A Mary Lou Please, don Doudet Don Doudet, don Doudet Don Doudet, don Doudet Pedrinho Plesado Eu me ensinei pra Linho, pra Linho Linho, quando você vê a Lili, você fala lesada Ela, que que é isso? Eu falei, brain damage Ela se mijou Preparando pra ir pra Ushuaia Sérgio, desde a meia-noite Nós estamos aqui We are here We are here Olha só fotos do satélite mesmo, cara Porque olha como tá escuro Uma foto do satélite Não, porque se você olhar durante o dia Durante o dia Ushuaia 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 Antártica Antártica Se não tivessem dançado Se os autólogos Estariam Lindo Olha aí, vai mostrar o navio lá de fora, não? Tá tudo escuro também, né? Ushuaia 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 Ushuaia